Um pedaço de plástico ou papel, duas varetas de madeira e linha. A pipa, um brinquedo artesanal e super simples, pode acabar gerando sérios problemas se for usada próxima à rede elétrica. E elas aparecem no topo da lista dos objetos que são lançados na fiação. Perdem para sapatos, bolas e bandeirinhas. E essa brincadeira tem realmente causado muitas interrupções de fornecimento de energia para a ampla. E só para se ter uma ideia, no ano de 2010, nós tivemos registrados 6.700 interrupções por conta desse tipo de atividade. Além de prejudicar mais de 2 milhões de clientes. Ou seja, mais de 2 milhões de clientes ficaram sem energia por conta de pipa na rede de energia. Mas existe um problema muito mais grave com relação ao lançamento de objetos na rede elétrica. Segundo dados da Ampla, nos últimos três anos foram registrados 10 acidentes na área de concessão da empresa, com pessoas que tentaram manusear a rede elétrica. Uma vez que essas pessoas estão em contato direto com a rede de energia. E obviamente sofrendo, tendo realmente o risco efetivo do choque elétrico com possibilidade de morte. Ou qualquer outro tipo de mutilação. E é uma atividade muito perigosa. E para alertar sobre os perigos de se brincar sem responsabilidade, a concessionária de energia faz campanhas em escolas municipais e estaduais. A gente está com um personagem chamado Tio Fio, que visa realmente levar para as crianças uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais próxima das crianças, através de desenhos, através de brincadeiras na sala de aula. Então a gente vai estar aqui no Colégio Rosemira, aqui no Itamaraty, amanhã, com palestra de 10 a meio dia. E vamos trazer toda realmente essa linguagem lúdica para as crianças, para elas realmente terem a consciência do que efetivamente traz de perigo a pipa na rede de energia. Para os educadores, conversar com as crianças sobre assuntos relacionados ao dia a dia delas é fundamental para que elas absorvam os ensinamentos. Pai solta pipa, tio, e muitas das vezes, quando eles estão na companhia de um adulto, ainda é menos perigoso. Mas quando a criança está sozinha, ela perde a noção do perigo que ela corre. Então por isso que é essa informação, essa palestra tão importante na escola. E para garantir uma diversão segura, Rafael dá dicas importantes. A ideia da Ampla realmente não é proibir as crianças de soltar pipa. A gente sabe que isso é impossível, é uma brincadeira muito praticada. Então o que a gente pede realmente é para essas crianças que soltem pipa longe da rede de energia. Esse é o primeiro ponto. Obviamente também tem a não utilização do serol, uma vez que o serol realmente corta a camada de isolamento do cabo. Então essa é uma outra atividade que a gente pede bastante para a não utilização do serol. Um outro ponto é não utilizar materiais metálicos na confecção de pipas, porque o material metálico é condutor. Então a pessoa que está utilizando esse tipo de material sofre, realmente tem um risco maior de acidente de corrente de energia, de choque elétrico.